Música Família vítima exige PSIC acelera caso Matebian José Bernardo. Família vítima use Matebian José Bernardo continua exige da Polícia Científica Criminal ato acelera processo de investigação para caso Matebian José Bernardo nebe mate e acela comando penitente do município de Ilim. Música 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 o senhor Matthias. O senhor Mth é um problema e o senhor é uma letra, o senhor é uma letra, e o senhor é um letra, é uma letra. Pelo menos o senhor. Ele demorou ele? A senhora, o senhor quer dizer, você sabe que o senhor é um homem que não se educou, mas ele vê o senhor amado com um neto. Ele não está, mas não está vivendo. Ele não está, ele não está vivendo. Ele já te matava para sincerar. Ele diria que ele estava e tente me movendo. Ele disse que ele estava passando em Maliana, A São Paulo não me amei o senhor ouviu. Eu não me afolho que vocês podem casar. Eles me falam. Eu não vi, não vi, nós não vi. Nós estamos aqui, mas nós estamos lá. Nós só temos cobertura de viver que isso fazer e eu ... eu entendo agora, meu tempo todo, eu fui riquei em casa. Eu estou a brincar no juro, eu estou a brincar no juro, eu estou a brincar no juro, mas eu estou a brincar no juro, eu estou a brincar no juro. O que é isso que você manda? É, o senhor Mateus. Está a ver. Sim, o senhor Mateus vai fazer tudo. O senhor, polícia, não é? Hoje em colégio, com os titulares do processo, e também confirma que o assunto disponível, que é uma marca de agenda, que é uma gestão nova. Hoje nós somos responsáveis da área de trabalho. Nós atendemos ao público as pessoas que atendam a todos os problemas. Primeiro, Antes, jurista Sergio Dias Quinta Seteten, caso José Bernardo nem mata e acela a detenção possibilidade pela arquiva, tampa quase foi na lima-ona, mas o Ministério Público se dá o que fosse resultado investigação. Mata bem José Bernardo, mata e acela a detenção comando o PNT do município dele, e ela era na ida, foi em setembro, Tinarimrua, Rua Nulo, Ressimrua, mais ou menos do que retocalam. João Carlos Marito da Costa, Jemén.